Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolting Battle Simulator. Eu queria aqui começar o vídeo mostrando a nova unidade, na verdade já tinha essa unidade, o Minotauro, só que ele foi refeito, cara, e ficou muito musculoso e muito madeirão. Cara, olha esse Minotauro aqui, mano, que bichão madeirão, é o seguinte, velho, exclui esse Minotauro porque eu tava pensando aqui, cara, e se a gente fizer uma batalha de todos os animais versus todos os animais, cara? Equipe 1 e equipe 2 com todos os animais, cara, eu quero travar o computador com tanto animal pra ver quem que vai vencer, hein? Só que na primeira equipe a gente vai começar por cima, e na segunda equipe começar por baixo. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora fazer essa loucura começando pela equipe 1. Bora começar e colocar bem apertadinho pra caber todo mundo, começando pelo Lobisomem, o Gorgon, o Gigante da Colina, o Weaven, que seria o nosso dragão, o novo Minotauro, a Hydra, que é o mais forte do jogo. Os Répteis, coloca a Anaconda, que, mano, mudou também, a Anaconda foi mudada nessa nova atualização e tá muito madeirona, cara. Pterodátilo, crocodilo de água salgada, dragão de Komodo, a nossa Titanoboa, o Dinossauro Jacaré, o Jacaré Dinossauro, o Guerreiro Esqueleto, o outro Guerreiro Esqueleto, o Cão Infernal, o Lava Golem, Senhor Ogro, o Demônio e o Flagelo, cara, que é muito forte. O Guerreiro, o Arqueiro, o Romano, o Cavaleiro, o Guerreiro Espartano, o Cara do Cavalo, o Cara do Guarda-Chuva, o Bodybuilder, esse cara aqui, esse cara aqui, essa menina aqui, essa daqui, o cara armado e o super cara das bombas. Agora vamos começar com os gorilas, gorila pequenininho, gorila médio, gorila nocauteador, o Wolverine, o King Kong, esse daqui, esse espado daqui, esse marteludo daqui e o Corô, o rei dos gorilas, o gorila gigante. Agora, mano, os animais selvagens, javali, búfalo, tigre, urso polar, outro búfalo, hipopótamo, rinoceronte, girafa, elefante e o super elefante armado. Agora os insetos, formiga, minhoquinha, aranhona, escorpião, tesouro, o nosso bug de enxame, o louva-a-deus e agora os dinossauros, esse herbívoro, esse herbívoro, esse que rabudo, estegossauro, triceratops roxo, cara, esse daqui e o branquiosauro. E agora os últimos dinossauros, vai caber? Ih, rapaz, vai até sobrar espaço? O Velociraptor, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, o espinossauro e o famoso T-Rex, e sobrou espaço ainda, velho. Esse daqui, ih, rapaz, errei um T-Rex? Falta um T-Rex aqui? Esses daqui são todos os animais que tem no jogo, cara. E agora, vamos começar ao contrário e colocar tudo ao contrário, cara. Galera, mano, olha isso, velho. Coloquei frente a frente todos os animais pra uma super batalha épica, mano, olha isso, cara. Olha isso daqui, velho. Quantos animais que tem nisso daqui, velho? Eu contei aqui 75 pra cada lado, mano. Nem sei como eu assisto essa super batalha, só sei que vai ser muito épica. Deixa o like, se inscreva no canal, foi lá. Mano, vai travar tudo. Olha isso, cara. Olha isso daqui, cara. Tá travando tudo, velho. Olha essa batalha de todos os animais do jogo. Olha isso, mano. Os fraquinhos já foram pro pau. Quem que tá dando esses lasers? Caraca, velho. Mano, olha essa batalha, mano. Só os mais fortes estão vivos agora, mano. Só os mais fortes. Ih, rapaz, olha o Tandfortão que tá vivo aqui ainda. Mano, batalha épica de todos os animais. Vitória de que time, cara? Vitória do time 1. Aquele que foi ordem de cima pra baixo. Mano, olha esse cara tá vivo, velho. Esse cara é um dos mais fracos do jogo, mano. Olha. Caraca, esse daqui tá vivo também? Olha. Vamos ver essa batalha de novo, só que de outro ponto de vista. Foi lá. Olha isso, cara. Olha. Olha isso, velho. Os gorilão batalhando. Caraca, os gorilão. Olha. Caraca, mano. Vamos vir pra cá. Ô, fragelão. Mano, que batalha épica. Olha isso, cara. Olha isso daqui, velho. O cara tá vivo. O arqueiro tá vivo. Olha isso, velho. Vamos ver se a equipe 1 vai ganhar de novo. Ou dessa vez vai ser a equipe 2. Olha o bicho. Teve na cabeça do cara. Mano. Ele tá vivo. O que tá acontecendo aqui? Ó, Titão no Boa tá viva. Caraca, velho. Vitória novamente, hein. Da equipe... Ah, não. Os caras tão vivos. Caraca. Dessa vez, a equipe 2 sobreviu aqui, hein. E vai ser complicado essa batalha, velho. O encontro dos gigantes. Ih, a minha hidra morreu. A hidra da equipe 1 foi eliminada. Ferrou. A equipe 2 vai vencer, velho. Olha o que aconteceu. Travou? Dessa vez, vitória da equipe 2. Então é na sorte, cara. Seguinte. E se a gente batalhar só os mais fortes, velho? É os três mais fortes de cada grupo de animal. Vamos lá? Bora colocar? Mano, essa batalha vai ser muito épica, cara. Os três animais mais fortes de cada sessão, velho, numa batalha épica, foi lá. Caraca, eu aposto na equipe 1. Desse lado aqui. Foi lá, rapidão. Caraca, velho. Olha essa batalha, mano. Caraca, velho. Vai acabar rápido. Vai acabar super rápido a batalha. Ó, os gorilão estão vivos. Ó, os gorilão estão vivos. É um animal de cada um. Mano, são os animais mais fortes do jogo. Olha isso, cara. Ó, o grandão está vivo aqui ainda. Vitória da equipe. Mano, e sobrou um monte. O que é isso? Como que a equipe 1 sobrou tanta gente? Caraca, velho. Agora é o seguinte. E se a gente colocar só o mais forte, cara? Não, cara. Eu vou colocar todos acima de 100. Todos os animais acima de 100, cara. Ó, esse é acima de 100. Esse é acima de 100. Esse não. Esse é acima de 100. Esse é 100. Esse não. O flagelo é 240, cara. É o mais forte de todos. Esse é 150. Esse é... Ó, tem bastante nessa seção, hein? 130, 130, 105. Beleza. Aqui não tem nenhum. Aqui só esse daqui. O gorô vai. Esse vai. E esse não vai. Nossa, nenhum desses, velho. O louvadeus vai. O bug não. O grandão vai. Esse daqui vai. Esse também vai. Caraca, ele é forte, hein? E vai o T-Rex, o espinossauro e esse não. Boa demais. Agora do outro lado. Agora, nessa super batalha, apenas os animais que têm mais de 100, velho. Mais de 100 pontos, ó. Esse tem, esse tem. Esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui não. Então, só os animais que custam mais de 100, velho, que são os mais fortes do jogo. Em câmera lenta. Foi lá. Olha isso, cara. Olha essa batalha, velho. Foi. Soltou. Olha essa batalha, cara. Caraca, caraca, caraca. Ó, os grandão estão vivos, hein? A vida deles é gigante, cara. As hidras estão vivas, os gorôs, os flagelos. Olha a laca, mano. Olha essa batalha, cara. Será que a equipe 1 vai ganhar de novo, cara? Olha esses cabeçudos, velho. Estão vivos até agora. Agora a vida deles é gigantesca. Só falta esse cabeçudo aqui. Caraca, ele tá eliminando todo mundo. Ele é muito forte. E falta mais aqui também. O louva-a-deus super fortão. Mano, será que a equipe vermelha... Caraca, falta o flagelo. Vai ganhar a equipe vermelha. Tem o flagelo, o louva-a-deus e o cabeçudão. Vai ganhar a equipe vermelha. Só falta eliminar a hidra. Não, só falta eliminar esse daqui. Vitória da equipe vermelha, hein? Ó, sobrou o flagelo. O cabeçudo grandão. E o louva-a-deus, hein? Caraca, velho. E agora, vamos fazer o seguinte, cara. Eu, eu vou batalhar contra os animais mais fortes do jogo. Mas eu vou ser muito forte, cara. Eu vou ser muito forte, cara. 300, 300. Eu vou ser muito forte, cara. Vamos colocar eu longe, né? Pra dar tempo de sair correndo qualquer coisa. Então a batalha vai ser eu contra todos esses animais. Foi lá. Rapidão, mano, ferrou. Ah, socorro. Eu tenho as balas. Atira, mano. Eles estão vindo. Nossa, tá vindo. Atira, eu sou super forte. Olha isso, velho. Olha eles vindo. E aí, caras. E aí? Foi, 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 foi. Eliminado. Mano, eu sou muito forte. Ele vai ser eliminado, né, cara? Foi. E você, amiguinho? Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Caraca, que forte que ele é, velho. Eliminado. O que que falta? Ah, nossa, levei. Vitória. Mano, é que eu coloquei eu muito forte, velho. Eu tô muito, muito forte. Deixa eu ir de novo. Mas agora eu quero ir com essa arma aqui. E eu quero ver eles chegando, cara. Olha isso. Nossa, corre, 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 corre. Olha isso. Sai, sai fora, rapaz. Pula. Ô, flagelo. Mano, olha. Ô, jacaré. Vai ser eliminado. Mano, olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, cara. Elimina todos. Elimina todos. Porque eu sou muito forte, cara. Eliminados. Galera, seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maneirão. Da batalha. Mano, primeiro eu batalhei todos os animais do jogo, velho. Era 75 pra cada lado. Travou tudo o PC. Depois os três mais fortes. E depois só os acima de cem, cara. Mano, muito maneirona. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente em baixo nos comentários. Batalha de fortões. Batalha de fortões. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.